olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse motivo tá bom seria da minha revista tá bom pra fazer um chale mas no meu caso aqui eu vou fazer né pra enfeitar a casa tá eu vou passar pra vocês o motivo como emendar e o acabamento em volta ok então aqui eu vou começar fazendo um laço mágico puxa aqui uma laçadinha e faço uma correntinha aqui dentro do arquinho vou fazer um ponto baixo 23 456 pontos baixos puxa que ela sadinha vem aqui no primeiro ponto baixo tá e faço um ponto baixíssimo ok vou fazer aqui ó uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui no mesmo lugar dois pontos altos sem terminar tá aqui eu arremato uma duas três correntes separação aqui no seguinte eu vou fazer uma bolinha novamente de três pontos altos sem terminar arremato fechando juntos faço três correntinhas separação aqui no seguinte eu vou repetir tá aqui pra terminar eu pego assim as lançar dinha tá e faço um ponto baixíssimo ok então aqui eu fiquei com uma duas três quatro cinco seis pétalas tá faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá uma duas correntinhas vou dar uma laçada eu vou dar uma laçada eu vou vir aqui onde eu fiz as bolinhas aqui no mesmo lugar puxa uma laçadinha aqui e faço um ponto alto ok duas correntinhas um ponto baixo aqui na bolinha duas correntinha duas correntinhas e vou repetir uma laçada vem aqui no mesmo lugar onde eu fiz a bolinha puxo a laçadinha e faço um ponto alto duas correntinhas aqui na bolinha um ponto baixo duas correntinhas duas correntinhas e aqui eu faço um ponto baixo aqui eu termino fazendo duas correntinhas tá e aqui no ponto baixo onde eu iniciei faço um ponto baixíssimo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo ok aqui no final três correntinhas e um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo bem aqui nesse espaço faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui vou fazer uma bolinha tá um ponto alto sem terminar dois três quatro arremato uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas passo para o próximo espaço e faço novamente a minha bolinha tá bom é assim que eu vou dar a volta e essa daqui é a última carreira agora a gente vai emendar ok então olha só aqui eu emendei três vezes tá então quando eu for emendar eu vou emendar três argolinhas aqui tá então vou começar aqui depois vou pra cá aqui depois eu sigo aqui ó nessa parte ok então aqui ó fiz a bolinha faço uma duas três correntinhas e vou pegar aqui né é no primeiro arquinho aqui fazendo um ponto baixo faço uma duas três correntinhas é que eu venho fazer a bolinha tá de cinco pontos altos fechado juntos 345 arremato faço uma duas três correntinhas eu venho aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas tá aí eu venho aqui no próximo espaço e faço a bolinha um ponto baixo 1 2 3 4 5 e arremato 1 2 3 4 5 e arremato 1 2 3 correntinhas aqui no próximo espaço 1 ponto baixo 1 2 3 correntinhas e aqui eu volto para fazer a outra bolinha aqui 2 3 4 5 e arremato 1 2 3 4 5 e arremato 1 2 3 4 5 e arremato 1 2 3 correntinhas porque agora agora tá eu vou emendar aqui do outro lado tá aqui ó na primeira argolinha tá aqui ó na primeira argolinha faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e volta aqui aqui num ponto baixo uma duas quatro aqui ó na segunda argolinha 2 3 4 5 e arremato 1 2 3 correntinhas e volte aqui ó na segunda argolinha pra fazer um ponto baixo na próxima argolinha 3 correntinhas correntinhas miro e aqui eu vou fazer mais uma bolinha aqui 2 3 4 e 5 tá arremato uma duas três correntinhas e vou emendar mais uma vez com um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu volto para fazer mais uma bolinha agora eu posso seguir fazendo tá terminar aqui ok meu motivo ok aqui 45 arremato uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui eu volto a fazer a minha bolinha então olha só como ficou é que a presa assim dessa forma 3 3 3 aí aqui se você for aprender né fazer maior você faz 123 prende aqui aqui 123 depois 123 123 ok é bem facinho de fazer tá bom aí se você quiser fazer um chá você pode usar lãzinha ou linha mais fininha né pra ficar bem delicado ok bom eu ia fazer o acabamento com esse com essa corda aí eu resolvi trocar tá então aqui eu posso aprender em qualquer espaço tá então eu posso aprender aqui na bolinha também então eu vou começar nesse espaço aqui ó tá qualquer lugar aqui eu faço uma nozinha prendo tá e aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas e eu vou pegar vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo pegando assim ok aqui eu faço um ponto alto eu venho aqui na bolinha tá e vou aprender aqui com um ponto baixo faço uma duas três correntinhas vou fazer o ponto alto pegando aqui ó no ponto baixo dessa forma ok e faço aqui o ponto alto aqui na bolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço meu ponto alto tá assim ok vem aqui na bolinha faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto alto no ponto baixo aqui nessa junção eu vou aprender também né com um ponto baixo ok aqui ó e continuo fazendo três correntinhas e prendendo aqui no ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu faço ponto baixo e faço ponto alto no ponto baixo aqui na bolinha eu prendo com um ponto baixo com um ponto baixo faço as três correntinhas e faço ponto alto aqui no ponto baixo ok e é assim que eu vou seguir fazendo a volta inteira olha só ele é bem simples tá então é isso se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí